Quatro escolas em Votoporanga devem passar pelas mudanças anunciadas recentemente pelo governo do estado dentro do programa de reorganização escolar. Sobre este assunto, nossa equipe de reportagem conversou com o diretor regional de ensino, José Aparecido Duran Neto. Nenhuma escola será fechada em Votoporanga e nem entregue ao município. Haverá uma readequação no Cícero Manuel Lobo, Eni e Jurassi. Já no ano que vem, a escola Eni será exclusivamente ensino médio e a Jurassi ensino fundamental. Nas escolas Cícero e Manuel Lobo, a mudança será gradativa. O Cícero ficará apenas com o fundamental e Manuel Lobo com o ensino médio. Mas aqueles que estão estudando o ensino médio no Cícero e o fundamental no Manuel Lobo não precisarão mudar de escola. Eles vão poder terminar os períodos onde estão. O que vai acontecer é que não haverá abertura de novas turmas. A mudança gera uma certa apreensão por conta dos pais, dos próprios alunos e dos professores. Em 1995 foi desta maneira. Depois, na municipalização de 2003, 2008, 2007, também nós tivemos essas preocupações. E agora os pais estavam muito preocupados. Nós levamos essa preocupação para a Secretaria de Educação e foi quando eles autorizaram fazer gradativamente a mudança. Segundo Duran, essa readequação deve trazer benefícios para os alunos. Isso possibilita a melhoria porque nós vamos poder investir exclusivamente na escola de ensino médio, nos laboratórios para alunos de ensino médio. O que hoje não é possível. Nós temos que ter laboratórios para ensino médio e para o fundamental. Isso é um complicador para a administração pública. E no próximo dia 14 de novembro, o governo do estado vai promover o dia E. Todas as escolas estaduais vão estar abertas para esclarecer dúvidas dos pais e alunos sobre as mudanças. E que já está abertas para os alunos. Donc, nós vamos fazer uma ol Γ energética e alunos. E aí, nós vamos fazer isso. Então, vamos fazer isso. Obrigado.